Com certeza Com agulha Domina x Ah é, domina Smoking bomb Porque é o último dia Aham Fire in the hall O dia desceu Tô pela raid xang Não sei Matei torre 1 Calma 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 Toma ai o talho Costa, Costa B, Costa B Ponto Encosta B Pão de vida Ai tem Ah Dentro B Dentro B Dentro B Dentro B Dentro B Comendo o galpão Ou ele voltou bomb, não tenho certeza A primeira tava fechada Plantaram a bomba Caramba, plantou aberto e ficou bomb Engenho Compreendível Ele foi pro galpão Mano, acho que vai ser compensa porque O cara subiu do ar 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 Pois é, mano Não vou ter tóxido Mais um, mais um 50 e 20 mano 50 e 20 Ok Tô ficando B 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 Suive o ar Tira na caixa de alguém Tira na caixa de alguém Minta coisa arma Cumpam a cena Cobrei os dois da torre Fogo no buraco Cadê Fuso aí Que Web copy Caralho Primeiro 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 Olha a banca! Vai ter que ter bug, cara. O Leon é boa a banca dele, né, lá. É devagar esse. Não mudou nada, não mudou nada. Não mudou nada. Nada mudou, vai ter dor de costa. Acorda, acorda, eu correi! Alguém me bancou. Não fui eu. Só ele, mano. Cara, eu só morro plantando, só morro de costa, morro dando beck. Mas aí tu acha que vai entrar a bomba? Não tem nome de maluco? Eu tô comendo merda agora com a C4? Abaixo do torre 1. Muita coisa portar, velho. Dois a três portar. O cara aqui é o Penelo Picharrosa. Tem mais. Tem mais. Tem mais no meio. Uma no meio e a outra ali. Eu desmoquei certinho na porta e desmoquei uma na minha cara. Essa é uma das peças da Kings Escobar. 100% banhada a ouro maciço de 18 quilates. Essa e outras peças você pode encontrar diretamente no Instagram ou na loja oficial da Kings lá no Shopee. As peças não tem problema nenhum com água. Ou seja, elas não escurecem. Eu particularmente utilizo todos os dias para treinar e assegura a vocês a qualidade do produto. Fora que a loja tem uma variedade absurda de produtos como pingentes, correntes, pulseiras, dedeiras, anéis e muito mais. Acesse a descrição, vem com a Kings e fique no Drip você também. Esse jogo dá de graça. para depois. E aí em volta. C Zhengy. C Felipe. Fala. Vá. Vá. C? Fala. Vamos acabar logo com isso! Flash! Fuma no furar! Fuma no kill! Fire in the bomb! Fuma no kill! Lá do lá! Missão bem sucedida! Fire in the hole! Fire in the hole! Ape site! Missão bem sucedida! Opa! Fogo no buraco! Fire in the hole! Lá do lá! Falei brincando, meu amor! Bem sucedida! Fogo no buraco! Fire in the hole! Kill! Kill! Fumaça! Kill! Fire in the hole! Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui para o canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link está aí na descrição. Não, Sofia, mas está todo mundo falando que está normal. Fire in the hole! Fumaça a caminho! Fire in the hole! 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 Fumaça a caminho! Deixam a bomba! Tá fácil! Vamos acabar logo com isso! Fumaça! Olha a fumaça! Eu não faço granada, ninguém rushe. Eu faço flash e o cara vem. O valor de ZolaJob? Se eu chamar no Instagram, mano. Acho que eu não tenho a tabela mais aí no YouTube. Porra, ninguém te viu, linda! Ninguém te viu! Caralho, esses caras desse jogo, velho! E aí Gente, 30 segundos! Vamos bater! Vamos bater! Quem vai garante! Você só vai sem merlar! Ai prazer, não dá tudo! Vamos bater... Quem vai滿 under? A bomba tá aqui, ó, a bomba tá aqui, viu? Tá bom Ele me viu, mano? Tchau, tchau